A gente não separou uma foto pra postar, não. A gente separou um mosaico com nove fotos, com nove momentos. A gente começou com a Bionda em Uga Uga, ano 2000. Depois a Ana Francisca em Chocolate com Pimenta, 2003, sua primeira protagonista, né? A Raíssa em América, 2005. A Bel em Cobras e Lagartos, 2006. A Lara em A Favorita, 2008. A Clara em Passione, 2010. A Aurora em Joia Rara, 2013. Tancinha em Haja Coração, 2016. E a Condensa de Barral, nos Tempos do Imperador, em 2020. Tô toda arrepiada, olha. Ai, que linda também. O que você, olhando pra isso tudo, o que passa assim na sua cabeça? Porque são só algumas, hein? A gente não botou tudo, não, né? É, ainda tem os filmes, teatro. Uma vez a Globo mandou um lembrete, uma cesta, tal, falando parabéns pelos seus 10 anos de carreira. E eu fiquei, me lembro que eu abri aquele bilhete e fiquei muito emocionada. Então, quando eu olho, eu me emociono de novo. É, eu tô... Porque é isso, né? Você vai colecionando histórias. E cada personagem me marcou de um jeito. A equipe com quem você trabalha. As pessoas, né? O elenco e a equipe. Então, é emocionante. Fiquei feliz, fiquei comovido, assim. E falo, nossa, cada um é um tipo diferente, né? Alguma, você diria, uma maior dificuldade, por exemplo? Fazer uma vilã, a primeira vilã, foi muito difícil? Foi, foi, foi. Eu tava, era uma novela com Fernanda Montenegro e Tony Ramos. Então, tinha muita responsabilidade, né? O volume de trabalho também é muito grande. A Lara, da Favorita, tinha cenas muito intensas. Com a Cláudia Raia, com a Patrícia Pilar. Tinha um grande elenco também. E era, assim, muito emocional mesmo. Mas cada um tem, o Tancinha também era um desafio gigante, porque tinha um pé na comédia. E a novela era inspirada numa outra que já tinha existido e que tinha sido esse personagem feito pela Cláudia Raia, que, né? Então, assim, eu lembro de você vir aqui comentar sobre isso e dizer, eu nem quero ver, porque eu quero fazer a sua Tancinha, né? É, eu tava muito nervosa. Olha aí, ó. Marja os corações tudo, viu? Mas você gostou de fazer essa comédia. Eu lembro bem que você tava muito energizada por essa personagem. Eu tava, tava. Porque ela era coração puro. Aham. E muito carismática, assim. Eu me lembro que as crianças gostavam, me paravam muito na rua. Ela era muito espontânea. Então, era... Ai, mas era os corações tudo, sabe? Ai, ai... Era muito... Ela falava, mas me fiquei toda divididinha. Era muito bom. E as pessoas gostavam de te ver nesse papel diferente, né? Voltando lá no nosso mosaico, na primeira... Aquela personagem, não foi sua primeira novela na Globo, não. E onda, Uga, Uga. Não, não foi minha primeira. Foi Andando nas Nuvens, sua primeira novela. Foi, exatamente. Mas em Uga, Uga, você criou uma moda, assim. Tinha uns colares, uns brincos bem grandes. Figurinista, Marília Carneiro. Aquela calça bem baixa. É, teve até boneca. Pois é, virou uma boneca. E tinha os tererês, assim, que... Sabe, eu encontro várias pessoas, assim, dessa geração que assistiu. E elas comentam até hoje. Nossa, mas foi uma febre. Os tererês, o cabelo... Deve ser muito interessante você ver que algo que você colocou, que tava sendo usado ali, né? Pela personagem, tomou conta das ruas, né? Muito. Se vê em tantas mulheres, em tantas meninas, né? É um barato, né? É um barato quando você vê, assim, no Saara, por exemplo. Isso, todo mundo comprando, né? Ah, é um... Olha, gente. Essa calça de cintura baixinha. Tinha uns brincos grãos, colar de concha. Vamos voltar lá no... No... No mosaico. Cortar o cabelo. Não, e é só uma coisa, assim, de beyonda. Era um... Era um, assim, eu tava com 18 anos. Pois é, né? Então, era tanta novidade. E tanta... Tanto nervoso. Ao mesmo tempo. O que vai ser do futuro. Como é que... Será que eu vou continuar na Globo? Será que vão gostar do meu trabalho, né? E também tinha uma coisa super irreverente. Tinha um toque de humor também. Também, também, também. Agora, e quando você vai e muda, assim, radicalmente o visual? Tanto em... América, né? Na América e na Favorita. Eu adoro mudar. Eu não tenho medo de mudança. Eu gosto de radicalizar, assim. É, né? Pra viver um personagem, principalmente. Você gostou de se ver morena? Eu estranhei no início. Mas eu gosto de servir aos meus personagens. Então... Ai, olha a Glória Meneses. Ai, maravilhosa. Laura, né? Ela foi também um presente na minha vida, que eu adquiri com a novela. Com todo o cabelo de vocês, tá muito igual. Olha isso, muito parecido. Tá tudo bem. E aí...